Olá, o meu nome é Luana, eu tenho 21 anos e eu vim falar um pouco sobre o meu empreendimento, o leite castanha. O leite surgiu em agosto de 2018, foi logo uns meses depois de eu ter me tornado vegana e ter escolhido esse estilo de vida. E ele surgiu assim com a vontade e com o meu objetivo de trazer uma alimentação simplificada, mostrar com as pessoas que pode ser fácil e que pode ser muito gostoso. Eu também tento trazer embalagens mais sustentáveis, então aqui eu tenho vidro, papel e assim por diante. Esse momento aí da quarentena eu consegui me concentrar mais no projeto e eu espero que gostem. Siga a gente nas redes sociais para acompanhar o trabalho da gente e se que um dia quiser provar, só chamar também.